O Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras? Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das duas horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E nós já temos o primeiro deputado participante aqui do Tribuna Virtual, é o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectador da TV Assembleia. Hoje nós tivemos uma vitória importante, eu digo nós, os profissionais da educação do Estado de São Paulo. Após muita luta, muita mobilização, não só do nosso mandato, mas dos profissionais da educação, das entidades representativas dos servidores da educação de todo o Estado, todo o Estado de São Paulo, nós conseguimos, enfim, que o governo estadual anunciasse a antecipação da vacina para praticamente todos os profissionais da educação básica do Estado. Então, foi uma vitória importante anunciada hoje, fruto de muita mobilização e de muita luta. É um avanço importante, embora ainda não resolva a situação, nós temos que continuar lutando para que as escolas sejam reestruturadas do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da estrutura física, para que haja ventilação, para que haja arejamento, para que haja o fim da lotação de salas. Não dá mais para voltar numa escola com 35, 40, 50 alunos. Então, o Estado tem que reorganizar a rede de tal forma que não haja mais lotação de salas, porque a pandemia continua. O fato do professor estar vacinado, do profissional da educação estar vacinado, significa que nós teremos as condições sanitárias seguras ainda para a volta às aulas presenciais. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Agora, eu fiquei chocado, porque eu já tinha denunciado ontem que o secretário da Educação estava promovendo aglomeração, trazendo os diretores e diretoras das escolas estaduais das várias regiões do Estado para aglomerar no Memorial da América Latina, dizendo que era uma convocação para um curso de inovação, de tecnologia. Eu achei estranho já trazer gente de Apiaí, de Presidente Prudente, de Santos, de várias regiões, misturando pessoas de todo o Estado num espaço fechado, que é o Memorial da América Latina. É um teatro, minha gente. Está proibido. É proibida a abertura de teatros e cinemas no Estado de São Paulo. Não é isso que está determinado pelo centro de contingência, pelas orientações todas do decreto? Não pode, porque é um local, o teatro é um local fechado, o cinema é um local fechado, de alta transmissão. No entanto, o Rocieli Ventralbi trouxe pessoas de várias regiões do Estado. Ontem, hoje e amanhã, me parece que vai ter também esse encontro. Mas hoje foi o máximo, porque ele levou... Agora eu entendi por que ele está aglomerando, né? Porque estava preparando aí o bote, que era trazer o Dória. O Dória foi hoje no encontro. E eu fiquei chocado, porque olha o que tinha de gente lá aglomerando para anunciar a antecipação da vacina, que ele poderia já ter feito muito antes, na verdade, né? Ou poderia anunciar de uma outra maneira. Não, aglomerando os nossos gestores, as nossas gestoras que vieram de longe, viajaram, passaram por rodoviárias, até chegar no Memorial da América Latina. E não estão vacinados e vacinadas ainda, né? Para ouvir o showzinho do Dória, que até ontem, até sábado, até o final de semana agora que passou, estava tomando sol no hotel de luxo em Copacabana. Todos viram aí as fotos. Nada contra ele descansar. Mas é um absurdo, né? Ele para um outro Estado, não usar máscara, né? Enfim, mas aí ele deu o showzinho dele. Eu tenho aqui, até eu quero mostrar aqui pela TV Assembleia, um vídeo mostrando o absurdo que foi a aglomeração para fazer propaganda, já a propaganda de campanha eleitoral. Isso, não tenho dúvidas. Olha, Vitor. ...em todo o Estado de São Paulo. Todos, todos, nessa faixa de 18 a 44 anos. Eu sei que essa é uma notícia que emociona vocês, que me emociona a mim também. Obrigado, pessoal. Assim vocês me deixam mais emocionados. ... Então, vocês estão vendo, deputados e deputadas, né? Que o teatro lotado do Memorial da América Latina, lotado, fica muito claro aqui, para fazer um show, palanque eleitoral para o governador, expondo a vida, expondo a saúde das pessoas. Isso é um absurdo. É um desrespeito à saúde e às orientações dos sanitaristas, o que aconteceu hoje no Memorial da América Latina. Eles perderam a noção de tudo, né? Um desrespeito à segurança sanitária, aglomerar pessoas do Estado inteiro, pessoas que estão viajando, passando por rodoviárias, só tem que tomar um café antes de chegar aqui. Eu fico imaginando uma diretora de Presidente Prudente, de Apiaí, que tem que viajar horas para chegar em São Paulo. Ela vai parando nos lugares, pode se contaminar. Foi isso, uma irresponsabilidade para fazer palanque já eleitoral para o ano que vem. Ficaram bem na foto, mas não ficaram bem na foto aí da segurança sanitária. É um desrespeito sem precedentes do governador, que diz que é para todo mundo ficar em casa, evitar viagens, mas ele viaja, ele obriga as pessoas a viajarem de várias regiões do Estado. E eu tinha denunciado isso ontem e acionado o Ministério Público. Inclusive, enviei um ofício para a Secretaria da Saúde, para que ela acionasse o centro de contingência, para que isso fosse proibido. Esse encontro poderia ser feito online, já que ele quer fazer divulgação, que faça online. Então, eu queria fazer esse registro aqui. Eu estou chocado, minha gente, chocado com essa aglomeração promovida desde ontem pelo secretário de Educação. Pelo Rociel e agora, pelo Dória. Agora, eu entendi por que eles queriam fazer o curso. Foi uma jogada, né? Por que não fizeram pela internet? Queriam fazer lá uma filmagem. Ficou bonita a cena aqui, o filme, o vídeo, todo mundo batendo palmas para o governador, ele emocionado. Mas, na verdade, isso ele poderia ter feito de uma outra maneira. Então, eu queria aproveitar para fazer essa grave denúncia. E amanhã continua, me parece, que esse curso, gente, sem necessidade nenhuma, as pessoas não estão vacinadas, mesmo que estivessem. Porque mesmo uma pessoa vacinada, ela transmite o vídeo, o vírus. Todos sabem disso. Se você está vacinado, você pode transmitir o vírus ainda. Você não tem um efeito na sua saúde, caso você adoeça muito profundo, mas você transmite para as outras pessoas. Então, não é tão simples assim. O fato é que ele promoveu a aglomeração num teatro da cidade de São Paulo, que é o auditório do Memorial da América Latina, gente. Ele está aglomerando e trazendo as pessoas das várias regiões, né? Para fazer o anúncio da vacinação, que deveria ter sido feita já, há um bom tempo atrás. E eu quero aproveitar a oportunidade também para dizer que ele tem que incluir os professores do ensino superior, das nossas universidades, das faculdades, dos centros universitários, do MOVA aqui de São Paulo, eles ficaram fora, né? Todos os profissionais da educação, dos institutos federais de educação, né? Todos devem... Todas as pessoas que trabalham com educação, né? Seja do quadro de apoio escolar, seja professor, gestor, seja terceirizado, tem muitas empresas terceirizadas prestando serviços nas escolas, que essas pessoas todas tenham acesso à vacinação, para em algum momento a gente poder, de fato, ter as aulas presenciais. Mas não ainda, porque o contágio é muito alto, nós já estamos entrando na terceira onda, nós não temos ainda a reforma das escolas do ponto de vista estrutural, a situação ainda é grave, o contágio é muito alto, então a situação ainda é grave e é gravíssima. Então, não é o momento ainda de volta às aulas, mesmo com a vacinação, nós temos que ter condições sanitárias, de fato, seguras para que haja a vacinação. Então, eu queria dizer que essa foi uma vitória dos profissionais da educação que pressionaram. Quero homenagear a rede municipal de ensino de São Paulo, que fez uma greve de mais de 120 dias, fazendo a resistência. Então, a rede municipal de São Paulo, com essa greve, ajudou muito. A vitória que nós tivemos hoje, que foi o anúncio da vacinação a partir de sexta-feira, quero também aqui manifestar mais uma vez o meu apoio aos profissionais da educação. Em greve também, há muitos dias, da rede municipal de Araraquara, eles estão lá em greve, vai entrar em lockdown, me parece, lá. Mesmo assim, as escolas continuam abertas, faço um apelo ao prefeito Edinho Silva, que feche as escolas, que mantenha os professores em casa. Não é possível que, numa situação como essa, o prefeito Edinho mantenha a obrigatoriedade das aulas presenciais. Isso é um atentado contra a vida dos profissionais da educação. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E nós estamos agora com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos, a rede Alespe, a todos aí da tribuna virtual. Obrigado, Tayana, a cor, que está aí, a apresentadora. E saúdo a todos aí, as pessoas que estão vendo aí esse importante canal de comunicação, que faz a gente aí manter esse contato com a população do estado de São Paulo. Muito obrigado. Gostaria de, por gentileza, deixar aqui registrado, eu quero compartilhar os arquivos aqui de imagens de atuações do nosso mandato. Então, por gentileza, eu vou colocar aqui, só um minuto. Estou quase conseguindo aí, gente. Espera um minuto. Já aparece, já apareceu aí, né? Está aparecendo sim, deputado. Então, está bom. Então, eu participei aí agora no dia 5 de junho, junto com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, de um ato de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Estivemos presente aí no horto florestal, também denominado como Parque Estadual Albert Loflund. Na ocasião, visitamos o Museu da Madeira e o Instituto Florestal. No mesmo dia, tive a oportunidade de plantar uma árvore. Estivemos presente na cerimônia o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, do senhor Marcos Penido e o secretário de Saúde de São Paulo, doutor G. Carlos Goldstein. Deixa eu mostrar aqui as imagens. Aí, eu consegui me plantar uma árvore lá. Foi uma experiência muito boa para mim como parlamentar. Nunca tinha plantado uma árvore assim em um parque como esse. Aqui está o vice-governador. Vemos um livro lá do pessoal também que trabalha por lá. E também, no mesmo Dia Mundial do Meio Ambiente, participei com o prefeito da cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes, também acompanhado do meu assessor e meu neto, também foi no dia lá também trabalhar comigo, da inauguração do Centro de Inovação Verde, chamado Bruno Covas, em homenagem ao prefeito falecido. E também é o Rubro Guim Sampa e é da Teia Guim Sampa. Na ocasião, a esposa do prefeito Bruno Covas foi homenageada pelo trabalho em bem-determinação destinada a São Paulo, que é uma marca registrada, foi uma marca registrada do pedido eterno do prefeito Bruno Covas. Esse espaço foi inaugurado, é um espaço voltado às startups que trabalham com tecnologias sustentáveis, negócios ambientais e tecnologias verdes. O espaço oferece 45 estações de trabalho para startups, além de áreas para eventos e espaço para reuniões. Está aí o prefeito de São Paulo, aí ao lado do prefeito, a esposa do Bruno Covas, e aqui o secretário. Esse de baixo é meu neto, que me acompanhou também, já estou com o meu neto para poder participar também. Participei também a convite do governador João Dória, junto com o meu assessor, o doutor Leandro Freitas, no evento de assinatura de contrato para as cidades que receberam novos compa-tempos, que aconteceu no Pará dos Bandeirantes. A cerimônia contou com a presença do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário do Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Violi, do presidente da Prodéspia André Dutra, desculpa, André Adruda, do diretor-presidente do Detran, Ernesto Marcelo Neto, além de deputados federais, estaduais e prefeitos. Durante o evento, o governador João Dória informou que nesses dois anos, em meio de gestão, está entregando 122 poupa-tempos e até o final do mandato serão 314 unidades entregues à população. E para passar a atender as municípios de menor porte, o Ciretrans, que eram as instituições reais de trânsito, serão transformados em poupa-tempos. O atendimento será feito no sistema Balcão Único, que também poderá contar com os serviços municipais. Então, parabéns aí a todo o pessoal do governo que promete essa grande iniciativa de apoio. Aqui estou com o prefeito da cidade de Embu das Artes, que é um amigo meu, o prefeito Ney Santos. Acompanho a carreira dele há muito tempo, parceiro nosso. Aqui o prefeito de Santa Isabel, doutor Carlos Xixina, também um grande amigo nosso, que está fazendo trabalho excelente na cidade de Santa Isabel. É um médico respeitado, tem ajudado bastante na questão da Covid na região. Mandei recurso para a saúde para lá também. Aqui um amigo também, o prefeito de Boitovo, o senhor Edson Mancuso, também um grande prefeito lá da cidade, terceira vez prefeito de lá. E aqui estou com o capitão Edson Carvalho, no ato representando o prefeito Nakano, da cidade de Itapiserica da Serra, uma área minha de atuação também, que é o extremo sul da cidade do estado de São Paulo. E quero anunciar aqui, pessoal, agora, hoje, das 18h às 22h, estaremos promovendo uma web conferência denominada Conexão Verde, em celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 de junho. A atividade acontecerá em ambiente virtual, pelas redes sociais, terá participação de especialistas da causa ambiental e animal, que terão oportunidades por suas ideias sobre sustentabilidade, meio ambiente, preservação ambiental, alimentação orgânica e causa animal. Entre os convidados estão o doutor Gilberto Natalini, que foi prefeito, desculpa, vereador durante 20 anos da cidade de São Paulo, especialista nas questões ambientais, o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que hoje ele é secretário executivo das questões climáticas aqui da cidade de São Paulo, a convite do prefeito Ricardo Nunes. Também terá a dona Clélia Ergelon, que também cuida das questões ambientais, Tachos Torachi, Paulo Anselmo Nunes e Felipe, doutor Fábio Lamas, que é de uma entidade que as ações dos amigos dos animais de Campinas atuam bastante na região. Doutor Tomás Dau, que é o presidente do Instituto Ibra China, que vai falar de um tema importante na questão ambiental. E Ana Júlia e Guilherme Freitas, que é meu neto, que é estudante de veterinária, vai estar falando hoje sobre essas questões de acidente com animais aí nas estradas do Estado. Então, é um convite, com a participação de todos que puderam nos acompanhar, será hoje, das 18h às 22h. Saúdo a minha líder, a deputada Janaína, que está aí, sempre presente, tenho orgulho de ser amigo da deputada, seguidor, estou na Assembleia por conta dela, ela sabe disso, tenho um grande carinho pela deputada, muito obrigado, deputada, por estar aí. Então, era essa aí a minha mensagem por hoje, agradeço a todos por esses minutos aí que me deram para acompanhar. Muito obrigado e saúdo mais uma vez a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, deputado. E nós estamos com a deputada Janaína Pascoal aqui para participar também do Tribuna Virtual, a deputada Janaína Pascoal, que é do PSL também. Boa tarde, deputada. Deputada, estamos sem o seu som. Agora sim. Agora sim. Cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os deputados que estão na tribuna, o colega Freitas, que me antecedeu. Achei muito lindinho o netinho dele, não sabia que o deputado já tinha netos, um neto grande, inclusive, que vai participar do evento. Então, parabéns ao colega, pelos netinhos. E queria aproveitar a oportunidade que a Rede Alesp nos dá para cumprimentar, parabenizar os vereadores, né? Cris Monteiro, Janaína Lima e Fernando Holliday, que, se eu entendi bem, são os três do novo, mas não é uma questão partidária. Os três vereadores conseguiram aprovar na Câmara Municipal e hoje o projeto por eles aprovado foi sancionado, virou a lei 17.564 de 2021, um projeto importante que visa coibir a evasão escolar. Inclusive, o projeto prevê visitas, as residências dos alunos que não comparecem. Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, né? Porque as aulas voltam, as aulas são suspensas. Então, é óbvio que o projeto não está diretamente relacionado, já não é mais projeto, a lei, já não está diretamente relacionado ao momento que vivenciamos. Mas é uma lei importante, porque, às vezes, o aluno falta um dia, falta o segundo dia, e se não houver essa busca ativa, o aluno não volta. E não volta por uma série de circunstâncias. Às vezes, a família está com problema financeiro, o aluno precisa ajudar vendendo alguma coisinha no farol. Às vezes, a mãe está depressiva. Lembro de um caso em que a mãe estava depressiva e não tinha quem levar essa criança para a escola. Então, são situações as mais diversas, infelizmente. E essa visita, a busca ativa, o trabalho mais completo feito na escola para que esse aluno seja acolhido, essa perspectiva que eu vou trazer agora não está na lei, mas ela também pode ser objeto dessa busca ativa. Muitas crianças abandonam a escola, acreditem os senhores ou não, por terem muita facilidade. A gente sempre olha para as crianças que têm dificuldade em aprender, em se relacionar, mas tem crianças que abandonam a escola por terem muita facilidade no aprendizado e não se sentem estimuladas naquele ambiente onde elas aprendem tudo muito rapidamente, em que os amiguinhos estão numa condição de aprendizado diferenciada, vamos dizer assim, para menos. Então, o professor tem que ter muita capacidade para integrar esse aluno, fazer com que ele veja vantagem em ensinar, em coordenar os trabalhos dos grupos. E por que não? Talvez recomendar que esse aluno tenha uma aceleração no seu aprendizado. Então, eu gosto de reconhecer o trabalho dos outros, as conquistas dos outros. Entendo que a Lei nº 17.564, de 2021, de autoria dos vereadores Janaína Lima, Cris Monteiro e Fernando Holliday, essa lei constitui uma conquista deles e nossa como sociedade. Então, ficam aqui os meus parabéns. Ainda na temática da educação, eu recebi algumas informações de que tem cursos, especificamente nas faculdades públicas, em que os alunos não poderão se graduar porque os professores não querem voltar para as atividades presenciais e se trata de cursos em que algumas atividades presenciais são obrigatórias. Então, não foi uma informação oficial, eu estou tentando saber se isso procede ou não, mas foram informações de alunos, de alguns cursos, pessoas que estão, inclusive, ficando deprimidas porque a sua formatura estava prevista para esse ano e não conseguirão se formar e o argumento de alguns docentes seria de que não podem se expor a risco. Então, eu gostaria de pedir, encarecidamente, a sensibilidade dos docentes, principalmente para esses quinto-anistas, sexto-anistas, dependendo do curso, essas pessoas que estão na fase final da sua formação, que precisam do diploma para trabalhar, para se sustentar, para ajudar a sustentar a família, pessoas que estavam com planos e eu acredito que com os protocolos, com cuidado, com duas máscaras, com álcool gel, com divisão de turmas, é possível, sim, atender esses discentes, não podemos desrespeitar a condição desses discentes. Ontem, conversei com o deputado Daniel José, tem um projeto aqui na casa, em coautoria com outros colegas, objetivando reconhecer a educação como atividade essencial, o colega Daniel José prevê ensino primário, ensino médio, e eu pedi a ele que acrescente ensino universitário, e aí o colega até argumentou que as faculdades funcionam bem à distância, então que não teria essa necessidade, e eu contra-argumentei que tem sim, porque infelizmente muitos alunos do nível universitário estão sendo prejudicados, pela resistência dos professores a voltar ao trabalho. É, oh meu Deus, é tão duro, né, a gente não ser visto como insensível, eu entendo o medo dos professores, eu entendo a preocupação, eu respeito, mas os trabalhadores da limpeza estão aí desde o primeiro momento sem parar, somente agora, né, fizeram uma paralisação, eu já tinha feito indicação para eles serem vacinados como prioridade, os trabalhadores dos transportes, os trabalhadores da saúde mais do que ninguém, os trabalhadores dos supermercados, então os professores tiveram um tratamento diferenciado por muito tempo, tiveram uma atenção especial na vacinação, estão tendo, então eu também peço essa sensibilidade para que os nossos alunos, os futuros profissionais não sejam tão prejudicados em suas formaturas por força da pandemia e de uma atitude resistente demais, e vou falar aqui de maneira respeitosa, mas vou falar injustificada a meu sentido. Também gostaria de comentar que esta semana fiz uma reunião com vereadores e prefeitos, uma reunião virtual com vereadores e prefeitos da região mojiana do estado de São Paulo para tratar de demandas da região, mas também de ideias que eles trouxeram, ideias muito boas para uma eventual reforma política. Eram vereadores e prefeitos de vários partidos, o que me alegra demais, que eu não gosto muito dessa questão partidária, todo mundo sabe, e eles sugeriram que no estado de São Paulo se formassem chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal por região. Seria como candidaturas distritais ou candidaturas regionais, apesar da nossa legislação não prever assim. Então, eles estavam ressentidos, que não conseguiram eleger nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal daquela região, e eles queriam trazer essa ideia. Eu achei a ideia muito boa, e ideia boa a gente apoia, e a ideia deles é essa. Então, tem lá a região do Pontal, a região Mojiana, a região da Baixada, por que não começar a criar cultura de candidaturas regionais? Muito embora todos nós sejamos deputados do estado inteiro, e eu costumo brincar que me sinto do Brasil, ter um deputado de uma região estadual, ter um deputado federal, não do município, não de uma cidade, mas de um grupo de, pode ajudar aquela comunidade como um todo. Aliás, os últimos debates que nós temos tido na casa são debates de natureza regional, distritos turísticos. Eu fiquei contrária porque entendi que não tinha sido pensado suficientemente bem, mas era regional. saneamento idem, tantos PLs de região metropolitana que estão em trâmite. Então, fica aqui, estou compartilhando, nem pedi autorização para isso, mas eu acho que toda reunião que a gente faz é formal, oficial, institucional. Estou aqui dividindo com todos os cidadãos que nos acompanham essa ideia de vereadores e prefeitos da região mojiana. Por que não em 2022 fazer uma eleição regional, não seria distrital, regional com chapas conjuntas, deputados estaduais, deputados federais para olhar por uma dada região? Eu vou precisar terminar, não vou poder falar na sequência, porque eu tenho algumas atividades aqui na casa. Se o plenário seguir adiante, eu volto mais tarde. Obrigada, fiquem com Deus, saúde para todos. Obrigada, deputada. Por reinscrição, chamo aqui novamente o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Olá, deputado. Olá. Bom, de volta na tribuna, primeiro eu quero discordar veementemente dessa proposta que a deputada Janaína fez em relação à volta dos professores universitários das escolas públicas, das universidades públicas. Eles não podem voltar, deputada Janaína. Nós estamos no meio de uma pandemia, os professores não foram vacinados ainda e eles estão defendendo a vida, estão defendendo a saúde pública. Tanto é que eles nem foram incluídos no anúncio de hoje do governador Dória. Os professores do ensino superior não serão vacinados, que é um absurdo total, eles não terem sido incluídos. Eu até falei no meu pronunciamento anterior. Eu digo aos professores, que eles não voltem só com vacina e com condições sanitárias seguras. Mas eu quero falar hoje sobre a questão da implantação autoritária desse programa conhecido como PEI, Programa de Ensino Integral, que a Secretaria da Educação vem impondo, como eu disse, de uma forma autoritária para as escolas da rede estadual. E nós estamos acompanhando todo esse debate no estado inteiro e a situação é grave porque nós recebemos muitas denúncias de manipulação das consultas que não são feitas de uma forma correta, de uma forma democrática, ou seja, há uma clara afronta ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino público, que é uma garantia que nós temos na Constituição Federal, na LDB, no Plano Nacional de Educação. isso está sendo desrespeitado, esse princípio, porque há muitas manobras orientadas por diretorias de ensino em todo o estado. Então, são as mais diversas reclamações e denúncias que nós estamos falando e recebendo aqui. Agora, nós temos já o documento da Repu, que é um documento técnico dando conta da gravidade da implantação dessas escolas, que é um projeto excludente, que exclui alunos, exclui professores. A Repu é a rede de universidades públicas e escolas públicas, que é organizada, esse grupo é organizado por pesquisadores da USP, da Unicamp, da Unesp, da Universidade Federal, do ABC, dos Institutos Federais de Educação e também das escolas públicas. e essa nota técnica é muito importante porque ela mostra claramente, tecnicamente, como que esse projeto é altamente excludente. O fato é que isso está acontecendo em todo o Estado. Na semana passada, eu fiz uma reunião, eu participei de uma reunião com os profissionais da educação, com comunidades escolares da região do Vale do Ribeira, região de Maracatu, Miracatu, de Iguape, de Ilha Cumprida, e lá a situação é grave porque lá nós temos até uma situação diferenciada por conta da região. Nós temos lá populações quilombolas, populações indígenas, caissaras, pescadores, e eles estão implantando lá, tentando implantar na Marra esse modelo de escola. Então, olha, eu conversei com os professores e com a comunidade escolar da escola estadual e ouvir a Silva, que é uma escola estadual, mas que também compartilha o seu espaço com a rede municipal. E eles querem transformar, eu digo, o governo está forçando a barra para que a escola vire uma escola PEI. E aí, o que vai acontecer? Os alunos que são atendidos pela rede municipal serão deslocados para escolas distantes, terão que viajar 12 quilômetros, olha que absurdo. Isso em Iguape, ainda em Iguape, a escola professora de Norá Rocha também vive o mesmo drama, a escola estadual Clodonil Cardoso, né? Nesse bairro já existe uma escola de PEI, eles querem uma segunda que vai excluir os alunos de EJA, de educação de jovens e adultos do período noturno. Em Ilha Cumprida tem um caso muito sério, que é a escola estadual Judite Santana de EGS, né? É a única escola de ensino médio da cidade e lá já tem uma parceria com a ETEC, tem curso técnico no contraturno para os alunos e, no entanto, eles querem implantar PEI. Aí esses alunos não terão mais acesso ao curso no contraturno, logicamente. Então, haverá um grande prejuízo para toda a comunidade escolar. Então, tem várias denúncias dessa região aí, da diretoria de ensino de Miracatu e também de registro. Então, eu faço aqui um apelo para a Secretaria da Educação para que faça uma intervenção nessas duas diretorias de ensino e impeça esse movimento de pressão em cima das comunidades escolares. Não tem democracia interna nessas, em muitas dessas escolas. Não estou generalizando, mas eu recebi muitas reclamações, né? Porque o processo tem que ser democrático, com consulta aberta, com todos os profissionais da educação, com os pais, com os alunos, com o Grêmio, com o Conselho, com a PM, todos devem ser ouvidos. E não é obrigatória a implantação. É a comunidade escolar que tem que decidir e ela não pode ser prejudicada por esse projeto. Então, fica aqui o nosso apelo, tanto para a Seduc, como também para os dirigentes de ensino, as dirigentes de ensino dessas duas diretorias de ensino. Para que respeite a gestão democrática, eu vou acompanhar todos os casos das escolas do Vale do Ribeiro, onde nós estamos recebendo essas reclamações e onde houver imposição, onde houver um desrespeito à gestão democrática, na consulta, nós vamos acionar o Ministério, já acionei o Ministério Público, que vai abrir um inquérito, com certeza, eu vou levar todas essas denúncias para o MP. Quero ainda aproveitar o tempo que me resta para falar da situação dos agentes de organização escolar da rede estadual. Olha, primeiro que tem a questão salarial, eles ganham mil reais por mês, um agente de organização escolar, que é uma função importante na organização das escolas estaduais, eles têm um salário de praticamente mil reais por mês, ganham abaixo do salário mínimo, olha que absurdo. nós tivemos já o concurso público para o preenchimento de cargos, nós temos um déficit hoje de mais de 16 mil vagas, e no entanto, o governo, ao invés de chamar os aprovados, porque já teve concurso, tem que fazer a segunda chamada, o governo não chama os aprovados, o governo está prorrogando o contrato, está precarizando a contratação dos servidores do quadro de apoio escolar, que são profissionais da educação, reconhecidos pela LDB, reconhecidos, inclusive, pelo Fundeb, e no entanto, o governo não investe nos salários, não investe nas condições de trabalho, e não chama os aprovados no concurso público, olha que absurdo, então, nós temos que, e agora, tem uma nova denúncia, que eles estão removendo compulsoriamente os agentes de organização escolar, ditos por ele, pelo governo, pelas diretorias de ensino, como excedentes, e eles são transferidos compulsoriamente para regiões distantes, para bairros distantes das suas casas, tendo que pegar ônibus, condução, piorando a situação, como que ele ganha mil reais por mês, ele ainda é transferido para uma região distante, então, é uma remoção compulsória, autoritária, que desrespeita o direito do servidor ter uma lotação, e não duvido que haja servidor excedente do quadro de apoio escolar, porque a maioria das escolas não tem o quadro completo de servidores do quadro de apoio escolar, então, é uma situação muito grave, mil reais por mês, remoção compulsória para os servidores, não tem a chamada do concurso que já foi realizado em 2018, tem que fazer a segunda chamada, tem 16 mil, mais de 16 mil vagas, é um absurdo, isso daí, nós exigimos que o governo tome providências e valorize, de fato, os servidores do quadro de apoio escolar, e quero ainda aproveitar, deputados e deputadas, para exigir que o nosso PDL número 22, que acaba com o confisco, com o roubo, com o assalto das aposentadorias e pensões, seja votado, seja liberado pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Mauro Bragato sentou em cima do projeto que tinha que ser, sido analisado e votado no dia 8 de fevereiro, tinha dois dias pelo prazo, está em urgência, ele não liberou, não distribuiu, deputado Mauro Bragato tem que liberar o projeto e peço a ajuda dos deputados para que façam gestões, para que pressionem o governo a acabar com o confisco dos aposentados e pensionistas que estão passando fome, necessidade, não conseguem mais fazer tratamento médico, comprar o remédio, a situação já é de calamidade pública e nada é feito e nós temos o nosso PDL pronto para ser votado, falta só liberar a emenda de plenário, o projeto já foi aprovado, já tem parecer favorável, já foi para a pauta de votação, foi retirado, mas tem que voltar, então peço apoio de todos os deputados e deputadas para que façam gestões, para que o PDL 22 seja aprovado e haja de fato o fim do confisco dos aposentados e pensionistas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Janazzi, nós já estamos aqui com outro deputado reinscrito, é o deputado Adalberto Freitas do PSL. Olá, deputado. Olá, Taiane, muito obrigado mais uma vez, quero agradecer pela gentileza de estar nesse espaço aqui e manter contato com a população. Gostaria agora de apenas fazer elogios aí a algumas pessoas que do nosso governo que tem nos ajudado muito como parlamentar, quero primeiro cumprimentar os meus antecessores que falaram, o deputado Carlos Janazzi, a deputada Jarena Pascoal, que é a líder do meu partido PSL. Primeiro, pessoal, quero agradecer, fazer um agradecimento especial aí ao secretário-chefe da Casa Civil, que é o deputado Correio Macris, que é o ex-presidente aqui da nossa casa, e a equipe toda dele, que está lá na Casa Civil do governo, tem feito um trabalho excepcional, um trabalho assim, que tem dado um grande respaldo para nós aí, deputados, né? Então, foi um acerto muito bom do governador quando colocou o Correio Macris como chefe da Casa Civil, porque ele já passou aqui na Assembleia Legislativa, então ele sabe dos problemas que nós parlamentares temos, né? Então, com certeza, aí, jovem, tem um futuro promissor, aí, tem feito um trabalho excelente, tem nos ajudado muito lá na Casa Civil. Então, um grande abraço para o Correio Macris para a equipe dele, e agora inovou, ele está implantando aqui, colocando aqui, junto aí, uma parceria com a Assembleia Legislativa, tem um assessor especial parlamentar, que é da Casa Civil, que vai ficar full time aqui na Assembleia Legislativa, que vai facilitar o contato dos nossos parlamentares lá com o governo, com a Casa Civil. Então, parabéns por mais essa iniciativa, chefe da Casa Civil, Cauê Macris. Muito obrigado por toda a ajuda que o senhor tem nos dado para nós, parlamentares, que é extremamente importante para nós termos esse apoio, certo? Quero também aqui elogiar a secretária de Estado, Célia Parnes, que é a secretária do Desenvolvimento Social. Estive conversando com ela, já em reuniões, elogio ela pelo trabalho que o Recife Seró tem feito aí na questão, principalmente, ela é secretária do Desenvolvimento Social, mas nessa questão do Bom Prato, ela tem feito um trabalho muito importante por estar aí expandindo, né, a unidade do Bom Prato pelo Estado de São Paulo, pelos bairros aqui da capital, porque nós sabemos que nessa pandemia várias pessoas ficaram desempregadas, e aí tem problema até, inclusive, de alimentação e o Bom Prato, vocês sabem que eles fornecem aí o café da manhã para a pessoa que precisa, 50 centavos é cobrado no café da manhã, um almoço, um bom almoço de passagem, tive a oportunidade de, inclusive, almoçar em uma unidade do Bom Prato de Itacoacetuba no valor de um real é cobrado esse almoço e também o jantar a janta no valor de um real. Então, por uma situação de uma pessoa que está desempregada, está com problema até na casa de não poder levar o suplemento para casa, a pessoa ter uma condição de poder almoçar, jantar e tomar o café da manhã com esses valores é extremamente importante. Então, o secretário da Sera Parque está de parabéns por esse excelente trabalho que o senhor tem desenvolvido aí à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quero também deixar um agradecimento ao deputado Caramba Pignatari, nosso presidente da Assembleia Legislativa, pela condução excelente dos trabalhos que tem feito aqui, foi um excelente parlamentar um deputado agora como presidente e tem desenvolvido bastante essa questão da votação de importantes projetos aqui na casa. Então, parabéns, presidente Caramba Pignatari, conto sempre com o apoio desse parlamentar. E, por último, também, quero elogiar ao nosso deputado Vinícius Camarinhas, que é o nosso líder do governo, que, em conjunto com a presidência da casa, com a Casa Civil, tem feito um trabalho excelente aí nas demandas de nossos parlamentares. Então, foi uma mudança que teve, foi uma mudança muito boa, o Cauê Maquinhos da Casa Civil, o Caramba Pignatari aqui, como presidente da Assembleia da Giva, e o Vinícius Camarinhas, como o nosso líder do governo. Eu tenho certeza que esse trio vai fazer um trabalho excelente para todos os nossos parlamentares e já estamos tendo aí, recebendo já o resultado do trabalho desses três deputados que têm aí uma marca de profissionalismo, de liderança e inovação para nós parlamentares. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde, deputado, obrigada. E o Tribuna Virtual vai para o intervalo. Nós voltamos já já. E o Tribuna Virtual e o Tribuna Virtual